Quando você trabalha em empresa aérea, você recebe um benefício chamado My Travel ID que dá desconto em passagens aéreas em várias companhias aéreas que sejam parceiras. E o benefício não se estende só a você, mas sim a sua esposa, seus familiares e dá direito a escolher dois amigos. O meu grande amigo Ricardo Rodrigues então escolheu eu e a minha esposa para também ter direito a esse benefício para que a gente possa viajar pagando um pouco mais barato. O problema é que o fato de você pagar mais barato faz você não ter direito a nada. Quando você chega no aeroporto, você é nomeado de Stand By, que em português quer dizer Aguarde ou Aguardando, entendeu? Então você tem que se identificar assim. Então eu estava na fila com a minha esposa para fazer o check-in e uma moça se aproximou da gente. Oi moço, tudo bem? Já fez o check-in? Não moça, ainda não fizemos o check-in não, viu? Ai que ótimo, então eu já posso adiantar aqui, já posso ir te ajudando, hein? Certo, mas a gente é Stand By, viu? Ah, então espera aí um pouquinho. Ô moça, mas você não pode me ajudar? Fala com o rapaz do caixa ali, ó, ou faz o que você quiser. Quando você entra no avião a situação não muda. Você geralmente é colocado lá na última fileira, né? O pessoal abre a porta do banheiro, bate em você. Aí tem o pessoal que passa com o carrinho, né? Com alimentos, com salgadinho, com refrigerante, com café. Vocês vão querer um biscoitinho salgado ou doce com a bebida de vocês? Ô moça, ah, eu vou querer Coca-Cola e vou querer um biscoitinho doce. Não querido, você não, tá? Se sobrar, a tia traz pra você. Eita porra. Graças a Deus sobrou e a gente comeu. Quando foi pra embarcar na volta que nós chegamos no guichê... Oi, meu querido, tudo bem? A gente veio fazer o check-in. Aí, meu irmão, tudo bem? Tranquilo? Posso ver sua passagem? Claro, claro sim, tá aqui, ó. A gente é stand-by, viu? É, então, você aguarda aí nesse canto, por favor, viu? Se tiver vaga, eu lhe aviso. Tá bom, querido. Sem problema, a gente aguarda. Tem mais alguém? Mais alguém pra embarcar? Mais alguém? A gente aqui, ó. E aí, minha esposa. Não, querido, vocês não, tá? Aguarda um pouquinho aí. Gente, mais alguém pra embarcar? Pessoal? Ah, tá. Eu aguardo. Mais alguém? É, não tem ninguém mais, não. É. Vem vocês dois aqui? Ai, meu Deus do céu. Olha, eu vou colocar você na asa direita e você na asa esquerda. Quê? É meme, tá, gente? A gente foi tratado super bem.